A essência da vida da EMATER é o ponto final do atendimento, que é o agricultor, é o produtor rural. Tendo o produtor rural provocando, trazendo demanda, trazendo projetos, ideias novas, não só de forma individualizada, mas também na forma associativa, na forma de cooperativas, com certeza nós vamos achar juntos a EMATER e o produtor rural uma solução para o desenvolvimento. Música Acordo de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Música Extensão Agropecuária Música E a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, EMATER MG, é a maior empresa pública do setor no Brasil. Fundada em mil novecentos e quarenta e oito, ela também foi a primeira a ser criada no país. Atualmente, a EMATER MG está presente em cerca de setecentos e noventa municípios do estado. Seu trabalho virou referência nacional. Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento do Governo do Estado de Minas Gerais, a EMATER é responsável pelo atendimento a aproximadamente quatrocentos mil agricultores mineiros. Ao longo dos anos, a EMATER MG construiu uma sólida parceria com setores público e privado. Um trabalho que rende frutos aos municípios de Minas Gerais, junto com poder legislativo, prefeituras, secretarias de estado, ministérios, entidades de classe, associações, cooperativas e organizações não governamentais. A nossa região noroeste de Minas agora conta com o novo regional da EMATER. Hector Carlos Barreto Leal é técnico em agropecuária, servidor público da EMATER há 23 anos. Atual gerente regional em Unaí. Hector passou os últimos 11 anos em Brasília e teve a oportunidade quando foi subsecretário de Agricultura Familiar do Distrito Federal. Ele conheceu, então, o noroeste de Minas Gerais nessa época. Eu conversei com ele sobre como surgiu, então, essa escolha do nome dele para assumir a regional. Na verdade, é um convite que foi feito pela nova diretoria da EMATER, que assumiu também no mês de abril. E aí eles fizeram o convite. Eu voltei de Brasília e fiquei à disposição no escritório central. E aí eu tive a grata satisfação de receber o convite da nova diretoria para fazer parte desse conjunto, para ajudar a transformar o agro de Minas Gerais e, principalmente, a estrutura organizacional da EMATER. Hector, a gente já sabe que o produtor rural, pequeno produtor rural, agricultor familiar, depende muito de assistência técnica para poder produzir, produzir com qualidade e quantidade também. E o papel da EMATER é justamente esse, levar esse atendimento técnico, essa preparação do produtor rural para poder produzir com qualidade e quantidade. E tem feito, graças a Deus, com bons resultados. Mesmo assim, há novos planos para ampliação, para investir mais, para atender mais produtores rurais agora nessa nova gestão aqui na EMATER do noroeste de Minas? Bom, o segredo é esse aí. A assistência técnica é um serviço que é essencial para o desenvolvimento, não só dos municípios, mas também para o Estado e para o Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar no serviço que ajudou a coordenar o serviço de extensão no Brasil, no Ministério, antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o extensionista, junto ao agricultor, é a mola de transformação da agricultura do município, da localidade, por consequência, da região. Então, assim, o trabalho que a diretoria vem fazendo junto com a Secretaria de Agricultura do Estado é justamente, nós temos um concurso da EMATER, já está aprovado, as pessoas precisam ser selecionadas e serem indicadas para assumir. Então, é um concurso que já tem um ano de realização. Esse é um trabalho que está sendo feito pela nossa diretoria para tentar recompor essa estrutura organizacional e de pessoal para os escritórios. Afora isso, nós temos tentado, e eu cheguei, tem um mês, tentado organizar as equipes do regional de Unaí, de uma forma que estabeleça um dinamismo para o atendimento mais próximo do agricultor, com mais eficiência e mais eficácia, buscando nas atividades coletivas, nas atividades das comunidades, para que o técnico, a gente sabe que há uma sobrecarga, mas daquilo que a gente já viu, as parcerias entre a Prefeitura, Secretaria de Agricultura aqui da região, elas têm nos ajudado muito. E é isso que a gente vai buscar, tentar buscar nas soluções regionais, também ajudar a diretoria, o Estado, colocando pessoal, que é isso que é importante, quanto mais técnicos, mais volume de trabalho você tem, porque aqui é uma região que tem um dinamismo econômico na agropecuária e na agricultura, que é fantástico, isso eu tenho observado aqui. Nós temos desde a grande agricultura, mas nós temos o assentado de reforma agrária, que também nós temos uma dívida para atendimento, porém nós temos umas regras do governo federal para isso, mas a nossa ideia é juntar forças, fazer inter-relação entre os municípios com aqueles temas que são afetos à agricultura e pecuária da região e de repente dar um dinamismo na área de pessoal. Estamos tentando algumas parcerias com algumas secretarias de agricultura, mas a gente precisa da parte jurídica para nos dar o amparo para isso. Mas nós temos visto que mesmo com o pouco recurso humano, nós temos feito muito, ajudado muito o Noroeste Mineiro e a gente acredita que o governo se acertando, o governo arrumando a casa, o governo do Estado, quando eu falo, nós temos um horizonte de repente para a contratação de, ou quem sabe concurso público para a Emater. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, Olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor? A missão da Emater MG é promover o desenvolvimento sustentável por meio de assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira. O gerente regional, Hector Carlos, fala sobre a visita que fez ao prefeito Olavo Condé na semana passada e sobre a parceria com o município em prol de benefícios. A você, homem do campo. Bom, primeiro eu agradecer aqui, já agradeci o prefeito, né, mas também agradecer aqui agora, né, também eu acho que vai de público, né, a boa recepção, a boa receptividade, a boa relação que a prefeitura, a Secretaria da Agricultura tem com a Emater, isso é muito bom, essa conjunção, eu elegei isso a ele, né, nós fomos muito recebidos, a equipe da Emater que se sente muito à vontade para executar o trabalho aqui, tem uma parceria muito efetiva com a prefeitura, isso é muito fantástico para nós, porque a prefeitura é o principal parceiro da Emater, né, sem a prefeitura a gente poderia existir, mas não com essa força que nós temos. Minas Gerais tem essa característica da boa parceria com os prefeitos. Aqui nós tratamos de assuntos afetos à extensão rural, nós temos uma alteração, é uma alteração provável de endereço, né, mas de uma estrutura que vai melhorar mais ainda para o atendimento para o agricultor, né, humanizar ainda mais, né, o atendimento. De outra parte, nós estamos buscando uma solução para aumentar o quadro de funcionários aqui da Emater, disponibilizando mais um técnico de nível médio para ajudar nas operações de crédito, na elaboração do Pronaf, das DAPs, então nós já estamos trazendo essa notícia aqui de antemão, já deixamos isso lá com o prefeito, é um compromisso que nós estamos fazendo com o próprio prefeito, de que a gente pode, ao longo do tempo, ir recompondo a equipe e até julho, agosto, no máximo, nós já estaríamos com o técnico aqui para ajudar e apoiar os agricultores, ainda mais com essa equipe maravilhosa que nós temos aqui. Mas é claro que a gente ainda necessita mais, né, principalmente para o Paracatu ser um município de grande território rural, né, então necessitaria talvez até três ou quatro vezes do que se está pretendendo atualmente. O produtor rural, ele pode contar nesses próximos anos, então, com esses implementos via Emater, com parceria com a Prefeitura, né? Sim, sim. Essa é a nossa missão, né? É trazer tecnologia, trazer o amparo, né, trazer a força da extensão rural mineira para apoiar o agricultor familiar, o produtor rural mineiro, o produtor rural de Paracatu, né, que ele vai contar não só com a força de trabalho da equipe local, mas atrás dessa equipe, por trás dessa equipe, tem um escritório regional e tem um escritório central. Então, todo e qualquer projeto que for desenvolvido aqui, a Emater quer e vai estar junto com o agricultor, suas organizações, né, as suas cooperativas, os parceiros de crédito. Então, essa é a função. Eu até falei com o prefeito o seguinte, não adianta um município daqui ir bem e o vizinho ir mal. Então, qual que é a regra? Buscar o desenvolvimento regional. Se aqui o Noroeste todo mundo estiver bem, com certeza Minas Gerais também vai bem, o Brasil vai bem. Inclusive, o Noroeste já dá boas respostas para o Brasil, né? Nós temos aqui grandes índices de produtividade, grandes índices de economia na área rural e ao longo do tempo a gente vem sempre analisando. A agricultura é quem segura a porta desse Brasil, né? E tendo a extensão rural forte, tendo o agricultor confiante de que ao bater a porta da Emater ele vai ser atendido, esse é o fundamental. Então, nós enquanto estivermos aqui, essa é uma das premissas que nós vamos seguir. Trazer toda a força da extensão rural para ajudar os agricultores, produtores rurais e suas formas associativas aqui no Noroeste Mineiro e principalmente aqui em Paracatu. Então, a turma daqui de Paracatu, os agricultores aqui podem contar com a Emater, não só a nossa equipe, que local, e volto a reforçar, nós temos por trás disso aí, temos um aparato de Estado que é muito grande e pode servir e vai servir com certeza para que eles desenvolvam os seus projetos. Eu gosto de, na conversa com o prefeito, eu vou adiantar, um dos projetos que nós conversamos aqui é de repente, daqui a pouco, nesse médio ou curto prazo, e está fazendo o desenvolvimento de um plano de fruticultura aqui para a região. É mais uma atividade, uma atividade que vai diversificar a economia da região. Nós temos uma grande dificuldade na produção de frutas aqui. Nós compramos frutas de praticamente o resto do Brasil e aqui tem, nós temos água, nós temos solo, nós temos gente, nós temos tecnologia para fazer isso. Então, nós já estamos com a equipe em campo, a partir da semana que vem, visitando o Jaiba, alguns prefeitos aqui da região, o prefeito daqui, por ser da Aminor, eu já passei essa informação para ele, mas de repente a gente traz a ideia de um polo de fruticultura do Noreste de Minas Gerais. Então, esse já é um dos recados, eu sou apaixonado por fruticultura, então, eu acho que ela dinamiza, ela gera emprego, inclui as pessoas, dá economia, então, assim, eu acho que o Noreste, abração dessa causa, nós vamos ter mais uma atividade que a gente pode alavancar mais a economia aqui da região e dos municípios. E a visão da EMATER aqui em Minas Gerais é ser essencial à sociedade mineira com excelência na prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural para a promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios do Estado. Hector Carlos falou que é necessário fortalecer todos os municípios para crescerem juntos e, assim, todos terão sucesso. Ele disse também que a tendência é que todas as cidades da região noroeste recebam uma atenção especial da EMATER, que terá novos membros em pouco tempo, com os aprovados no último concurso público. Como eu te falei, essa é uma tendência, né, nós temos um concurso, nós temos cerca de 100 concursados que foram aprovados nesse concurso para ajudar justamente a recompor esse quadro, né, nós precisamos da autorização do Estado, nós sabemos da dificuldade que o Estado está, compreendemos isso como somos Estado também e isso pode nos ajudar. Afora isso, a nossa ideia é criar o âmbito das parcerias com as prefeituras, com as secretarias de agricultura, cooperativas, para ajudar a reforçar esse quadro. Nós temos um leque, um noroeste muito grande, com distâncias físicas muito grandes, né, mas hoje com tecnologia, com habilidade, com dinamismo, a gente consegue fazer com que a tecnologia, a informação chegue ao agricultor. Eu acho que a questão da recomposição, ela se dará, é, assim que eu acredito que sim, os cofres do Estado, na questão financeira do Estado, ela precisa, né, passar como o governador está fazendo, para que ele possa dar esse suporte a um pedido, a um esforço da secretária, a um esforço da diretoria nova da EMATER para fazer isso, né, Então, o Estado é muito grande, a EMATER está presente hoje em 90% do Estado. Então, a gente tem que lembrar que aqui no Norte tem uma defasagem de técnico, mas no Norte de Minas também tem, né, no Vale de Jequitonha tem, no Sul tem. Então, há muitos pedidos de abertura de escritórios, né, aqui uma grande vantagem, o Paracatu pede aumento de equipe, então é isso que nós estamos tentando fazer, né, para ajustar isso. Mas, ao longo do tempo, acho que essa é a grande discussão, né, recompor o quadro, mas dá eficiência nas ações e nas atividades da EMATER de forma regionalizada. Eu acredito que a gente consegue trazer esses elementos, né, de ajudar no desenvolvimento daqui da região, com certeza. Eu vou pedir para o senhor, então, deixar um recado para o nosso ouvinte produtor rural de que forma que ele pode contribuir com a EMATER para que a EMATER se fortaleça mais e que possa, assim, prestar um serviço de cada dia melhor qualidade para o nosso produtor rural, agricultor familiar? A essência da vida da EMATER é o ponto final do atendimento, que é o agricultor, é o produtor rural. Então, tendo o produtor rural provocando, trazendo demanda, trazendo projetos, ideias novas, não só de forma individualizada, mas também na forma associativa, na forma de cooperativas dos conselhos, isso é muito importante. Quando você provoca o órgão, com certeza nós vamos achar juntos a EMATER e o produtor rural uma solução para o desenvolvimento. Então, assim, venha na EMATER, nos ajude a buscar esse desenvolvimento, nos ajude a trazer essas soluções. A EMATER é sozinha, ela não consegue, né, o Estado é muito grande, o Noroeste é muito grande, mas com a parceria efetiva, e a gente sabe disso, que a EMATER está aí há 70 anos, né, no Estado de Minas Gerais, não é pouca coisa. Ela está aí porque ela tem um trabalho eficaz, eficiente, e eu acredito que é essencial para a transformação do homem do campo. Então, assim, busquem a EMATER, todas as dificuldades que tiverem, não façam projetos sem uma orientação técnica, para não perder dinheiro. Essa é uma questão que é fundamental à participação do técnico, naquilo que o técnico daqui não souber, ele vai buscar informação no regional, ele vai buscar no central, nós vamos ajudar, ajudar o técnico a ajudar vocês. Então, podem buscar a EMATER, aqui tem uma equipe muito boa, aqui em Paracatu, muito qualificada, e que daqui a pouco, quem sabe, ela vai estar maior, né, e com mais presença no campo. A gente pede a paciência de todo mundo, porque vocês sabem da vida que a equipe daqui dedica à EMATER, né, e, afora isso, não deixem de procurar a EMATER e podem contar, né, com esse apoio que nós, com certeza, faremos aí, né, o desenvolvimento do Estado, do Noroeste e do município de Paracatu. Pois é, como eu já falei anteriormente, né, nós temos, então, uma notícia muito boa pra você, ouvinte do Paracatu Rural, em breve nós retornaremos com força ainda maior, com a participação dos extensionistas da EMATER-MG em nossas séries técnicas. E, como foi falado também, fruticultura é o próximo passo aqui da implantação no Noroeste de Minas. Portanto, você que tem interesse a respeito desse assunto, pode continuar mandando aqui as suas dúvidas pro nosso programa. Ao Héctor e também aos servidores da EMATER-MG, o Paracatu Rural e a equipe da Rádio Boa Vista FM deseja sucesso. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações pra você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural 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 Programa Paracatu Rural